Vamos no Coliseu? Vamos! Kaki! Diz pra mim o que é isso? Nós estamos dentro do Coliseu Ele está super restaurado Quando eu vim a última vez não estava tão bonito assim Então essa é a visão mais ampla que a gente tem aqui Da parte interna E dá pra ver Agora que eles estão fazendo Reconstruindo o piso original Então dá pra ver aqui Que tem a parte de baixo ali Mas já reconstruíram uma parte Acho que não vão reconstruir mais não É só pra mostrar como que era a arena mesmo Quantas fotos você já tirou? Aqui dentro do Coliseu quantas fotos você tirou? Uma 100 100? Nós estamos no Coliseu há quanto tempo? Há uma hora? Você tirou quantas fotos? Não, falando sério Quantas? Não sei, não dá pra ver Nós estamos aqui há uma hora Você tirou pelo menos 100 fotos já? Não dá, você dá um passo e fica mais bonito Eu te amo enfrentando E agora, Carlos? O que nós vamos fazer? Vamos no Foro Romano Você tem que ir no Foro Romano agora? É, vamos dar uma olhada Putz, que pariu Por que andar nesse sol, é? Porra, porra Hã? Solzinho Que ir no